Agora, por ter o sucesso na novela, já te chamaram alguma vez para as ilhas e castelos das celebridades? Chama o tempo todo, né? E você vai? Não, nunca fui. Nunca fui, nem quero ir. A tua reação é contra por quê? Porque eu acho uma bobagem. Eu acho que... eu não interesso, entendeu? Eu acho que tem uma coisa. Paulo, você entrevistou a Karen Rodrigues, o Paulo também me falava isso. A gente teve muita amizade, muita relação, fizemos uma peça, um carinho enorme. Até quando eu fui fazer o programa de rádio, o Paulo falava assim, não faça, porque o ator, a pessoa não interessa. Nós somos... a gente tem que se dissolver nos personagens, as pessoas não têm que saber quem a gente é, de quem a gente gosta, nada. E eu acho que a geração dele é diferente da minha. A geração dele será possível. Hoje em dia não é possível porque tem internet, tem essas revistas e tudo isso. De algum jeito as pessoas criam uma imagem sua de qualquer maneira. Por isso eu fui fazer o programa de rádio, porque eu achava que eu ia ser mais honesto também, que as pessoas soubessem que eu sou, pelo menos pelo que eu falo. Agora eu não vou colaborar com a idiotice do outro lado, não. Eles criam a sua imagem e de repente eles mudam, criam outra imagem sua e outra e outra. E assim por diante. Isso é. E agora com certeza não combina comigo estar na Ilha de Caras tomando um Daiquiri com um canudinho, entendeu? Eu não acho que não é o Brasil, não sou eu, não tem sentido. A televisão só vai melhorar quando o Brasil melhorar. Foi você quem disse. Quando será isso? Não sei, mas eu acho que é uma coisa reflexo da outra. Assim como a política e os candidatos que nós temos por todos os lados. Você sabe que eu tenho 79 anos? Eu sempre digo isso e não adianta nada. Não adianta, não melhora. Você ainda tem esperança, né? Eu tenho que ter, não é? Sei. Eu acho que a juventude... Não é Tchekov isso? Você que gosta das situações? Não, o Tchekov... Falava, somos poucos agora, seremos muitos amanhã. O Tchekov tem humor e a gente só trabalha com ele tragicamente. Mas ele é um grande autor de humor. Como é ser ator e ter de contracenar na televisão com modelos e ex-Big Brothers? Eu não tive essa alegria ainda. Vai ter? Talvez alguma hora, né? Eu não tive essa alegria. Mas você contracena com atores bons e ruins o tempo todo. Em qualquer lugar, na televisão, no teatro e no cinema. Você rompeu com o rádio ou não, né? Não, não, estamos lá. Quatro anos já. Agora, como é que você administra a mistura de ator de teatro com a de crítico de rádio? Ah, é a mesma coisa. Você está lendo a realidade e trocando essa leitura e essa visão o tempo todo. Seja de um jeito ou seja de outro. O rádio não tem personagem. Eu acho que é isso que é diferente para mim. Agora, o Silvio Santos te convidou. Sair da Globo não dá, né? Mas por que ele te convidou? Porque ele tinha ouvido o programa de errado, tinha achado bom e achava que eu dava um bom apresentador de televisão. Por que você não foi? Não fui porque eu fiquei com essas questões. Se valia a pena me tornar um apresentador. Se isso de algum jeito ia quebrar o fato de ser ator. Se eu não passava da linha já dessa história de ser eu mesmo muito e não poder me dissolver nos personagens. Enquanto eu estava nessa questão, o SPT, aí eu falei que não, eles também são confusos. Então, aí eu fui embora. Você tem essa profundidade de conhecimento de quem sou eu? Não, eu acho que nem tenho a de quem quero ser eu, mas eu tenho uma desconfiança. Há dez anos você disse, não sou um engolidor de mulheres. Eu falei isso. Adoro me apaixonar e nunca atrair ninguém. Dez anos depois com o sucesso na televisão, você não mantém intacta essa afirmação ou você retira alguma parte? O engolidor é um verbo horrível. Eu acho que não é a televisão que muda a gente, é a idade. Eu mudei, eu mudaria essa frase em várias... Eu nunca diria essa frase hoje, então já isso é um belo princípio. Mas é a idade, não é a televisão, não. A televisão, ela me expõe, mas ela não me deixou mais... Pelo contrário, ela me deixou mais retraído perante as pessoas, mais desconfiado na aproximação. Mas as mulheres se assediam ainda. Claro. E também é o seguinte, se você faz televisão e ninguém te assedia, está tudo errado, né? Você faz televisão para quê, cara? Agora, você não se considera um símbolo sexual, não, né? Não, de modo algum. Tem certeza? Tenho. Mas você acha que as pessoas te consideram? Não, acho que não. Qual é o grande autor que você descobriu? E qual é o grande autor que você ainda não descobriu? Eu achei que você ia perguntar isso e a minha resposta pronta era o Dostoiévski, porque eu sei... O ter descoberto. É, de ter descoberto. Na minha adolescência, Dostoiévski foi muito importante, essas questões que ele colocava. Agora, o Tchekov foi mais importante do que ele, eu acho, para mim. Porque daí eu entendi outro tipo de profundidade, porque eu podia executá-la, eu podia vivenciá-la, eu podia trocar com ele, eu acho. De algum jeito era isso. Eu vou dar graça. Que ainda não descobri, eu vou ser sincero. Eurípides. Os gregos eu li por quando eu fiz Édipo. Quando eu fiz Édipo, isso é bom, em 96, eu li todos eles. Eu não tenho por eles, eu tenho admiração, é óbvio, mas não tenho o encanto que eu tenho por os dramáticos. Eu me solidarizo com os dramáticos mais que com os trágicos, talvez porque eu ache que a culpa nunca é de Deus e sim a da gente mesmo. Eu acho que essa é a grande diferença. O curioso é que você pode ver que todas as novelas, todas as ações dramáticas das novelas estão no teatro grego. Tudo do teatro grego tem novela. Agora, por que que o Édipo fura os olhos, você pode me dizer? Porque ele não quer ser... Bom, é óbvio. Você tem que ter uma resposta melhor que a minha. Acho que ele não quer ser visto, ele não quer ser ver e por vergonha, né? Você tem razão. A resposta sobre isso eu tenho, porque eu vi num grupo amador de teatro na Venezuela, eles estavam fazendo Édipo e eu digo, vamos ver o que essa garotada faz. E de repente chega esse momento que a jocasta está enforcada com um vestido e nua por baixo, né? E o Édipo chega e olha. Quando ele olha a vagina, ele fura os olhos. É maravilhosa a ideia, né? Agora, qual livro ou peça de teatro você meteria a mão sem a menor cerimônia? Que eu reescreveria ou colocaria coisas ou... O que você quisesse. Eu me tomo em tudo. Shakespeare pra baixo é meu. Macbeth. Eu teria essa premia intenção, talvez. Eu acho o Macbeth um idiota. Isso me irrita. Você acha o Macbeth? O Macbeth um omisso. E eu acho a questão das bruxas e aquela coisa toda no final meio mal resolvida. Eu acho o Macbeth meio mal resolvido. Não é fantástico eu te dizer isso? Provavelmente. É de uma pretensão quase igual a sua. Não, mas todo mundo sabe que Macbeth é isso que você está falando e ao contrário, é uma das maiores dele. Eu nunca gostei muito assim de novela. Nunca fui muito chegada a assistir novela. Fixação, né? Não é uma realidade, né? Você tem que ver a realidade. Porque ali é o papel da pessoa, né? Se fazer de bonzinho ou se fazer de mal. Aí eu colocaria mais a realidade, né? Mais a realidade. A nossa, do povo brasileiro, né? Que não é sempre assim, que termina tudo bem, né? Não tenho comprometimento com a novela. Eu assisto por assistir. Até eu falo para meus amigos, eles dizem, você assiste novela? Eu digo, não. Eu digo, inclusive, naquela época eu chorava quando morria um. Depois eu vi que era besteira, que eu vi o cara na outra, os caras tão risadas. Agora essa aproximação com o Brasil, eu sempre brinco que se deu por causa do futebol. Eu vejo! E aí Eu vejo! Eu vejo! Obrigado.